E olha só, regulamentar o Bitcoin e as criptomoedas vai ser uma prioridade máxima do Estado de agora em diante. Vamos entender exatamente o que está acontecendo. Meu nome é Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao canal Dinheiro Cripto. Deixe-me já te convidar a se inscrever e ativar o sino das notificações. E o segundo link que estará na descrição é referente a um robô de operações que não cobra licença de uso, é apenas uma porcentagem do seu lucro, se é que você tiver lucro. Então, com base nisso, o interessante é que eles têm o intuito de que você ganhe dinheiro, porque se você não ganhar, eles não ganham também. Então, eu achei isso daí super justo. Tendo em vista isso, vou compartilhar com vocês aqui uma matéria que foi publicada no portal do Bitcoin e vamos fazer alguns comentários a respeito. Então, o regulador do mercado de investimentos dos Estados Unidos pretende colocar as criptomoedas e as tecnologias emergentes como sua prioridade este ano, na tentativa de acompanhar as mudanças do cenário financeiro. Em uma nota oficial divulgada na terça, a Comissão de Valores Imobiliários disse que escolheu essas áreas como foco porque acredita que elas apresentam riscos potenciais para os investidores e a integridade dos mercados de capitais do país. Então, quando eles falam aqui risco para os investidores, eles não estão falando diretamente de risco para os investidores, eles estão falando diretamente de risco dos investidores sonegarem. O que o Estado quer é imposto. Não pense que isso daqui que está rolando é só no governo norte-americano, não. Por quê? Países como, por exemplo, o Brasil, tardam em tomar certas decisões não é só por questão de incompetência, mas também porque eles não têm a base. Então, a gente costuma importar tudo que é de lixo de fora do país e quando a gente vê a ação do governo perante as criptomoedas, eu penso que a gente vai acabar, até certo ponto, importando isso também. Até porque a própria lei de criptomoedas, a lei que foi aprovada recentemente aqui no Brasil, é a coisa mais genérica do mundo, assim como quase qualquer lei que você vê sendo aprovada, que não define bulufas, não define porcaria nenhuma, não resolve problema nenhum. E é só para dizer assim, nós declaramos que sabemos da existência do Bitcoin e das criptomoedas. E a partir daí, eles vão poder delegar a um determinado órgão regulamentador ações até mesmo absurdas. Então, assim, já está delegado o órgão regulamentador, então ele agora faz o que ele quiser. Então, por isso que aprovaram uma lei genérica. Essa é a verdadeira história, essa verdadeira prioridade deles. Bom, essas prioridades foram selecionadas e publicadas pela divisão de inspeção da SEC, que conduz análises de mercados para identificar riscos em potencial. Em uma época de mercados em crescimento, tecnologias em evolução e novas formas de risco, nossa divisão de inspeções continua a proteger os investidores, novamente. Nunca vai ser no sentido de burocratizar, dificultar o acesso, é sempre para o seu bem, é sempre para te ajudar. Então, o Estado, ele não está querendo aí que você pague imposto, que você evite a sonegação. Ele quer te ajudar, né? Essa daí que é a verdade. Nunca você vai ver um bandido que está ali te assaltando. Aliás, um bandido que está ali te assaltando ainda é mais sincero, ó. Você me passa grana aí, senão você vai tomar um pipoco, né? Agora, uma pessoa que está tentando te ludibriar, uma pessoa que está tentando te aplicar um golpe, ele nunca vai chegar para você e falar assim, Olha, estou aqui a aplicar um golpe em vossa pessoa, querido, querida vítima. Então, para que o golpe seja feito, ele vai falar que ele está querendo te ajudar, que ele está querendo te auxiliar, que isso daí é para o seu próprio bem. Obviamente isso. A divisão planeja realizar exames de corretores e consultores de investimento que estão utilizando tecnologias financeiras emergentes, incluindo criptoativos. Eles investigarão se esses intermediários estão atendendo aos padrões de assistência, esperados pelos investidores e se estão revisando e atualizando rotineiramente os procedimentos de gerenciamento de risco. Ou seja, como eu venho dizendo aqui para vocês, tem muita gente que aponta, tem muita gente que afirma que o Estado quer proibir o Bitcoin, ele quer banir, isso daí não tem como ir para frente. E talvez num canal que a maior parte das pessoas que acompanham aqui tenham diretamente uma experiência com Bitcoin e criptomoedas, tenha pouca gente que vai olhar para isso e falar, não, é verdade, eu acho que o Estado está querendo banir. Essa é uma opinião de normalmente, às vezes, quem está por fora do mercado cripto. Mas isso daqui é a prova cabal de que o Estado quer absorver as criptomoedas. E ainda digo mais, eu penso que o que a gente vai ter num futuro breve vai ser um vale Bitcoin, um vale Ethereum, um vale alguma coisa. Isso porque no passado a gente teve recolhimento do ouro. E a única forma do Estado controlar o Bitcoin, do meu ponto de vista, no futuro é fazer o recolhimento das criptomoedas e te dar um vale criptomoeda. Ou permitir que apenas você consiga investir em criptoativos baseado em instituições de custódia. Então, por exemplo, seria o fim das carteiras de criptomoedas. Assim, o sistema continua rodando, mas se você usar, você vai ser um criminoso. Então, você quer comprar Bitcoin, vai ser mais ou menos igual você adquirir um índice de Bitcoin. Então, você vai entrar na Binance e a Binance não vai permitir você sacar criptomoeda nenhuma. Você vai entrar lá, você compra, você está exposto à valorização daquilo, você negocia, você troca, mas você não pode tirar a criptomoeda de lá. Você vai só tirar reais. Você quer sacar seu dinheiro, você converte para real, você vende para real ou para uma moeda fiduciária, então você solicita o seu saque. Fora isso, você não vai poder. Claro que isso não vai acontecer do dia para a noite. Vai ser uma coisa gradual. Eu acredito que, inicialmente, a gente vai ver uma extrema burocratização, uma dificuldade no acesso, para, de maneira gradual, a gente ver chegar nesse estágio final. Pô, você duvida disso? Gente, por que vocês acham que, em tempos passados, já foi dito que o Bitcoin poderia ser transferido via Pix? Porque vai ficar dentro do sistema fechado do Estado. Então, dentro do sistema, quando você faz uma transferência, não vai acontecer uma transferência verdadeira de uma carteira para outra. Fica tudo guardado nas carteiras do Estado. Daí não vai ter taxa de transferência, porque ele não vai estar transferindo de verdade. E você só vai ter uma imagem de Bitcoin. Essa é a lógica. O Estado vai dar o jeito de recolher e absorver gradativamente o Bitcoin e as criptomoedas. Antes disso, vai vir a burocratização, vai vir a dificuldade ao acesso. Depois, eles vão começar a colocar penas bem duras para aqueles que trabalham com criptomoedas diretamente, ou uma burocracia muito grande, a ponto de incentivar todo mundo a trabalhar com criptomoedas, trabalhar com ativos descentralizados, apenas de forma centralizada, através de instituições de custódia. O que é uma instituição de custódia? Fazer custódia é guardar. Então, hoje, você, por exemplo, pode comprar ouro físico, ou você pode comprar um papel de ouro. Por que cargas d'água ou papel do ouro é mais barato do que o ouro físico? Não é, em tese, a mesma coisa? É. Só que a diferença é que o ouro físico vai estar na sua mão. Então, se amanhã ou depois você quiser converter esse papel de ouro, essa onça de ouro, enfim, em ouro físico, o banco pode chegar para você e falar não, 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 não vai dar não, não vai dar não, a gente está te devolvendo aqui os reais, na verdade esse ouro vale tanto, estou te devolvendo aqui, e já era, meu amigo. Então, assim, você que quer se precaver de crise e faz isso via papel de ouro, não está sendo muito inteligente da sua parte. Não é a ação mais saudável a ser feita, tá certo? Então é isso, pessoal, muito obrigado e até mais.